O dia em que eu não puder aguentar mais o repuxo Talvez o Rio Grande diga lá se foi mais um gaúcho Mas enquanto eu tiver força, laço o tomo e tranço o ferro E na invernada do mundo, mais um rodeio em céu Gosto de fazer um posto se cortar na minha chileira Pra sentir o soco do vento me esparamando a melena Pra sentir o soco do vento me esparamando a melena